Música Nossa, já fiquei tonta Olhando para a câmera Olha só, tá sentindo? Gente, que legal Podia ser um mini cruzeiro Com comida incluída, né? Mai 24, 1883 Essas duas cidades New York, o que então era só Manhattan E Brooklyn Música A gente está chegando na estátua agora Nunca vimos, né Grace? Imagina A gente mora aqui e nunca vimos Mas a sensação é como fosse a primeira vez Sempre tem que tirar aquela foto perfeita É a vida de quem mora no meu Que é muito turista, gente, eternamente Quando as pessoas falam que não vale a pena ir na ilha Eu não concordo Acho que é a primeira vez que você... Tem que ir Não precisa falar que nunca mais vai porque é horrível Você vê ela aqui inteira por favor É muito imponente, eu acho tão legal Você ter que ir embaixo dela tirar aquela foto, sabe? Música 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 Nossa, é tão de longe que ela nem... Não dá Que triste Que triste Música Música Garantimos a foto Ela tá na foto, gente Gente, ela tá na foto Sim Por incrível que pareça Música 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 com pessoas que tiram as fotos e saiam do lugar para os outros tirarem a foto porque até agora não conseguiam tirar a foto por causa que o pessoal ficou aí na frente mas era fácil do lado Uh, eu tô vendo botão! Aqui é o finalzinho New York, New York New York I want to listen I want to listen I want to listen New York, New York I'm gonna live in anywhere It's up to you New York New York New York My herha New York que lindo bom dia, Nova York estou aqui tentativa de gravar outro vlog pra vocês porque por conta do livro eu não consegui gravar editar nada então eu terminei o livro eu canto a blogueira que eu amo que a minha amiga agora não mora mais aqui me abandonou, foi pra Flórida mas tá aqui em Nova York e nós vamos fazer o que? Gravar? gravar vídeos, nós vamos fotografar o look do dia e colocar os assuntos em dia então, ela tá aqui no Standard que é um dos hotéis que eu mais adoro vou falar um pouquinho pra vocês no inverno, aqui do lado de fora do Standard Hotel tem uma pista de patinação bem repetidinha esse é o hotel, aqui embaixo tem a pista de patinação meu Deus, meu Deus, meu Deus é isso que eu tô batendo na porta não, minha filha, aqui não dá, né? um de roupãozão peguei aqui no apartamento no quarto da Mônica olha só a produção maravilhosa pro Bianca não close, não close muito gata olha o look, olha o look vai acabar meu espaço, então é isso não, menинista 광ari não não em não no Legenda Adriana Zanotto